E aí galera, beleza? Aqui é o Lucas Romero e essa é a nossa décima quarta aula, porque o nome está Apple BR. Sou programação em C para mim e controladores da família PIC. Na aula de hoje vou dar continuidade ao que eu falei na aula passada, sobre esse teclado matricial usando somente uma porta de conversa analógica digital. Pois bem, na décima terceira aula eu montei circuito, comentei alguns detalhes. Agora vamos realmente botar a mão na massa. Tem alguns detalhes, que eu fiz algumas mudanças no circuito, por exemplo, eu acrescentei esses dois LEDs. Mas no final da aula a gente vai ver para que é isso, vou fazer o acionamento deles. E mais alguns detalhes, aqui vou dar um zoom. Notebook é complicado. Vamos lá. Esses valores, esses resistores aqui eu mudei. Agora está 11, 12, 13K, porque eu reparei que a combinação que estava antes estava gerando valores idênticos. Então, a conversão estava dando valores realmente idênticos. Estava trocando valores, então se eu apertasse algum botão, por exemplo, o segundo e o sexto aqui, eles iriam dar a mesma tensão. Então, ia dar o mesmo sinal para mim. Vocês podem reparar também que o circuito é um pouco diferente, porque eu perdi o arquivo. O computador reiniciou, eu tive que fazer tudo de novo. Então, vamos à continuidade. Vamos aqui no código. O código eu também perdi, eu refiz novamente, mas está a mesma coisa que nós vimos na aula passada. Com exceção desse 1 que eu mudei aqui, porque eu estou agora usando o canal 1. Deixa eu voltar lá. Vocês podem ver que está no A1. Ok. E antes estava no 0, agora mudei para o 1. Só para a gente mudar o canal para mostrar para vocês que realmente funciona a setagem do canal. Pois bem, esse é o mesmo código da aula anterior, com somente a mudança do canal. Nós vamos simular. Opa. Vou minimizar aqui. Nós vamos simular isso daqui e mostrar os valores reais. Deixa eu dar logo o play aqui na simulação. Opa. Esqueci de botar o código. Descompilar aqui novamente. Ok. Pronto. Quarenta e oito. Vamos lá. Vou puxar o terminal aqui mais para o lado para ficar mais fácil de visualizar. Ok. Ele está dando valores 0 porque não tem nenhuma tensão aqui. Não tem tensão nenhuma passando por aqui. Então ele está sempre lendo 0. No caso, a referência aqui, que é o grau. Perfeito. Agora eu vou apertar esses botões. E ele, a cada botão pressionado, ele deve dar uma referência diferente. Ele deve gerar uma tensão diferente. Então, vamos lá. Começar no primeiro. 2.27. Estou nem acompanhando. Segundo. 2.17. Terceiro. 2.8. 192. 1.8. 1.8. 5. 1.8. 1.8. 1.6. 1.6. 1.5.6. E 1.5.1. Vocês repararam que existem vários valores tão próximos. Por exemplo, esse 1.6.1. 1.5.6. 1.5.1. Então, são valores próximos. Devido a essa proximidade, é sempre recomendado que vocês usem sempre resistores com a menor tolerância possível. Então, de preferência, resistores de 1%. Para dar maior confiabilidade no seu circuito. Perfeito. Eu já mostrei para vocês que cada resistor desse vai fazer uma divisão de tensão diferente. E gerar aqui, essa tensão para a leitura do canal ADC. Então, vamos agora fazer com que... Deixa eu botar esse zoom aqui. Com que esses dois LEDs acendam, de acordo com que eu pressione algum botão. Ok? Para ficar mais simples e mais usual. Na verdade, eu poderia fazer qualquer coisa, não precisaria ser acender esse LED. Eu poderia pressionar um botão e, sei lá, ali, o motor acender uma lança. Ou poder um LED, ou detonar uma bomba, ou acionar o seu carro. Qualquer que seja. Na coisa. Porque isso aqui é um acionamento elétrico. Eu posso fazer qualquer coisa com isso, praticamente. Vamos lá. Opa. Deixa eu botar aqui na simulação novamente. Pausar aqui. Vou botar no mesmo código de sempre. Vocês repararam que a leitura estava um pouco pausada, né? Porque tem o delay aqui que eu botei. Se eu botar esse delay aqui menor, a minha leitura vai ficar em uma velocidade maior. Ok? Então, esse delay aqui que determinou aquela minha lerdeza na leitura. Justamente para vocês poderem ver claramente a leitura. Então, vamos lá. Vamos botar aqui. Ixi. Vamos botar ali. Tá. Canal B0 e canal B1. Qual a tensão que a gente tinha ali? Não estou conseguindo dar o tab. Vou simular novamente. Vou pegar o nível de tensão. Do botão 1. Vou fazer o acionamento do botão 1. Vou acelerar o botão. Use um botão aqui. Pronto. Vou pausar aqui. Os valores é 2.27 e 1.61. Volto assim aqui no código. Se o que está atribuindo aqui? O V. Que é o nosso V aqui. Que é o mesmo V que está sendo printado. Vou fazer a leitura desse V aqui. A comparação desse V. E se V for igual. Agora o valor mesmo. Estou só toda hora errando. 2.27. Na verdade, não vou botar igual. Então, se o V for menor, vou fazer um rangezinho aqui. 2.30. Então, o ambiente está todo controlado. Tudo bonitinho. E sempre vai dar certo. Mas, na vida real, às vezes, pode acontecer uma flutuação. Um pico de tensão. Sei lá. Um tipo de harmônico na rede. Sei lá. Alguma coisa que pode provocar aí uma alteração na leitura do seu ADC. Então, estou fazendo esse rangezinho aqui, justamente para fazer como se fosse uma espécie de filtrozinho. Para evitar alguma coisa. Opa. Vou copiar o novo aqui, que é mais rápido. Estou distraído hoje. Vamos lá. Qual era o pino mesmo? Era o pino V0. Ok. E qual era o outro nível de tensão? Era 1,61. E 5. 5,5. E aqui era o B1, se não me engano. Tira esse degrauzinho aqui. E aqui embaixo. Dá um delayzinho antes de apagar o LED. Os dois LEDs, na verdade. E aí, vamos ver se está correspondendo. Foi esse botão. Olha lá. O LED 1 acendeu. Ele deu uma piscada. Ele está piscando porque eu estou pressionado. Então, ele está acendendo. E apagando. Vou testar o outro LED aqui. Eu soltei o botão e parou de piscar. É claro que ele não entra mais no IF. Vamos lá. Aqui no último botão. Ele também está acendendo. Então, o meu controlador está fazendo sempre a leitura certinha. De 2.27 e 1.61. Na verdade, eu poderia igualar direto o valor. 2.27 e 1.61. Porque aqui o ambiente é controlado. Eu já sabia que ia cair nesse valor. Mas se você for fazer circuito na realidade. Pode ter alguma flutuação. Algum problema aí. Se você não proteger o direito de um circuito. E tudo mais. Se você não estiver usando resistores bons o suficiente. É sempre bom você fazer uma faixa. Uma faixa para garantir a sua leitura. Pois bem. Essa é a nossa simulação. Se eu quisesse aqui acender os dois LEDs de uma vez só. Ou aumentar os tempos de amostragem, por exemplo. Só aumentar o tempo de amostragem. Dobrar o tempo. Opa. Dividi. Lembrando. Está somando com o outro delay que tem aqui embaixo. Vou tirar ele aqui. Agora vai ficar mais rápido. Estão vendo que o tempo de amostragem ficou mais rápido. Se eu apertar aqui. Os valores já são imediatamente pulidos. E é isso aí galera. Desculpe um pouco minha voz hoje. Não está muito bem. Muito boa. É isso aí galera. Essa é a nossa simulação. Nosso teclado matricial. Fazendo uma leitura no aporte analógico. Não tem muitas dificuldades. Só tendo um pouco de cuidado quando forem fazer na realidade esse circuito. Para usar sempre os restores corretos. E sempre tomar as devidas precauções. Porque o micontrolador faz a leitura analógica de acordo com a tensão de referência dele. Então se você está alimentando ele com 5.1 volts. Vai mudar muita coisa. E você tem que refazer seus cálculos. Levando em consideração sempre a referência do micontrolador. Para aqueles cálculos de divisão que nós fizemos na... Se não me engano foi na aula passada. Fizemos na calculadora e dividimos a resolução do ADC. Na verdade não. Dividimos a tensão. Está sendo alimentada o micontrolador pela... Pela resolução do ADC. E geramos o resultado para... Depois fazer o incremento real. É isso aí galera. Ficamos por aqui. Um grande abraço a todos. Qualquer dúvida referente a essa aula. Podem mandar e-mail. Comentar os vídeos com suas dúvidas. A gente vai estar sempre tentando responder. E desculpem por ter perdido o circuito. E se eu me perdi um pouco nessa aula. Porque realmente quando a gente perde o circuito. Reinicia tudo. O bicho pega. Mas é uma coisa simples. Tranquila. Isso aí. Um grande abraço a todos. Até a próxima aula. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Para estar sempre recebendo as novidades. Também no seu e-mail. E seguir a gente no Twitter. Isso aí galera. Curta nossos vídeos. E até a próxima aula. Estamos aí.